Olha, meninos e meninas, tudo bom? Já vai na equipe mais uma gameplay de Smith pra vocês. Gente, já vou jogar aqui hoje, menina, já vou jogar com a criança. Não, vou colocar essa skin da criança. Com uma criança, não se mete com criança, não! Que não é skin, a skin é só horrenda. Tu pode ser a mais feia ou a mais linda? Que feia a gente fazer, feia o que tu tá fazendo? Mas sabe quem é que tá aí dentro de você? Dai! É um demônio podre! É ele, o sangue de Jesus tem poder, demônio! Sai dela, demônio, cheio de bicho p... Esse bicho é horrendo. E meninas, não, vou jogar com a skin bonita hoje. Só que essa coisinha aqui também... Não é bonita, não é bonita, mas é bem trabalhada. E meninas, eu não vou escolher ainda, porque eu quero que o meu time mostre com quem que eles vão jogar. Então, vai, senhor BT Tigrão. Bó? Bó selecionar? Bó? Enquanto o BT Tigrão não seleciona, eu vou mostrar aqui pra vocês o zoológico. A gente tem no meu time aqui um ser Nuno, essa coisa horrenda, meninas, pra vocês. Essa coisa horrenda, meninas, pra vocês. Do outro lado, a gente tem a gata furiosa, a dona Daji Williams. A gente tem a Adidas ali atrás, meninas. E a bruxa de Salem ali, dona Nox. Fala um oi, Nox. Não. E eu, meninas, tô aqui pra vocês de cupido. Essa coisa aí apaixonante. Eu não vou jogar de capetinha, porque capetinha é estranho. Eu vou jogar com essa porrinha... Não, eu vou jogar de capetinha. É, foda-se, eu vou jogar de capetinha. Diabinho, desculpa. E vamos lá, meninas, eu volto pra falar mal o time do Zoológico daqui a pouco. Meninas, no outro time a gente tem um Jormungandr, gatinho do mundo. No caso, gatinho sou eu, ele é só do mundo mesmo. Mentira. Ai, a estima tá alta. Gente, essa esquinha nova do Jormungandr, ninguém gostou, mas esse cara gostou, então comprou. A gente tem uma régua, duas caras, a amiga de vocês. Um Tanatsu com skin feia. Nem vou comentar tanto. A gente tem um Hashimã, que não é um Hashuoma, é um Hashimã. Ai, meu Deus do céu. E a gente tem uma Skade, mata lobos. Olha que legal, pode perceber que é um lobo de planta, dona Skade. Foi contra a de Isida. E eu tô de cupido diabinho. Eu não sei como eu vou colocar minha cara nisso aí, mas eu vou colocar minha cara nisso aí. É no jogo é feia, meu Deus do céu. Tô jogando diabinho porque eu acho... Porque, sei lá, eu nunca joguei com essa skin. Gente, eu tô fazendo uma série nova aqui no meu canal, chamada Os Cânceres do Smite. Eu já gravei o primeiro episódio, que eu não sei se vai ser esse ou vai ser do Tanatsu, mas de qualquer jeito eu gravei. E... Eu tô aqui de cupido agora, que é outro câncer desse jogo. É uma criança inofensiva? É, até começar a dar dano em todo mundo. Ai vocês vão ver o que é inofensivo. Vou pegar o último ali, porque cupido... Bate de distância, gente. Pra que que eu vou querer... De dano, essas coisas? Eu vou querer... Já tá com esse vídeo. Dá pra você dar licença, senhora gata? Muito obrigado. Oi, menino de meninas. Esse gato não vai me bater. Ai, meu Deus do céu! Jesus, gente. O Tanatsu da skin feia quase me matou com um hit. Isso que dá. É um câncer contra o outro. Gente, pra quem não sabe, que eu acho que todo mundo não sabe, eu troquei de gravador, gente. Troquei de gravador, graças ao bom pai. E agora, meninas, eu tô com um gravador novo. Oi, Jormin. Tudo bom com você? Ai, meu Deus. Tava aqui. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ai, gente. Muito maléfico eu. Muito maléfico. Falo, gente. Fofura. Fofura é uma coisa superestimada. A pessoa pode ser fofa e tudo mais, mas fazer o quê? Agredir seu coração. No caso, eu tô agredindo aqui várias pessoas ao mesmo tempo. Algumas nem tem coração direito. Nem sei direito. Olha aquilo ali. Aquilo ali é uma cobra. What the fuck? É uma cobra com skin de gato. Ai, meu Deus do céu. Por que eu fiz isso? Ai, meu Deus do céu. Sai de mim, sai de mim, sai de mim. Não pulei mim, não pulei mim. Ai, graças a Deus ele errou. Essa porrinha aqui, ó. Dá dano. Ninguém gostou dessa skin. Sai desse cara aí. Acabou de morrer, ó. Bobo. Gente, eu queria falar pra vocês, assim, que... Se vocês estão gostando dos vídeos de smite, eu percebi que essa bosta, essa cobra... Meu Deus. Olha isso, galera. Ela vai começar a voar igual uma louca. Olha essa porra aí, ó. Oi, eu sou o Goku. Sim, é bem estranho. Não fica quando ela... Não deixa ela pular em você igual ela pulou em mim. Porque ela meio que dá bastante dano, sabe? Sai de mim, cobra chata. Vai pra porra. Gente, eu tô pensando em fazer um negócio aqui no canal chamado... Ó, o jogo lagou. Tô pensando em fazer um negócio aqui no canal chamado comp de smite. Porque eu vou trazer umas comp, galera. Umas comp, sabe? Morre, 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 morre. Não morreu. Quantas delas comp, tipo, comp das cobras, a gente bota o... Morri. A gente bota, assim, o Jormungandji... 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 Para com essa porra aí! O Kukukun e a medusa que eu joguei no meu primeiro vídeo e tal... Minha Kukun vai ficar bem legal. Mas aí, sei lá, eu vou trazer de qualquer jeito. Então, se vocês... Vocês gostaram da ideia? Eu não sei se vocês gostou. Vamos matar uma cobra. Boa matar, boa matar. Ai, meu Deus do céu. A cobra tá atrás de mim. A cobra tá atrás de mim. Ai, graças a Deus, ela fugiu. Porque se vier, você ia morrer, Flor. Você ia morrer. Vai, da gente. Puxa, 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 puxa. Ai, quase roubei. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Todo brinche que tem corrente nesse jogo aqui, puxa pra algum lugar. Lembre-se disso. Quando vocês começam a jogar em smite. Pelo amor de Deus. Eu que joguei smite, pelo amor de Deus. Tô pedindo isso em quase todos os vídeos. É sério. Jogue em smite, pelo amor de Deus. Eu jogo sozinho. Ah, você não vai me matar? Que eu posso me curar, Flor. Meus coração dá cura. Só se você pular em cima de mim. Eu vou ficar bem triste. Tipo essa porra aí. Só se você pular em cima de mim. As visões da Raven. É, sou eu. Eu não consigo dormir. Ela destrói minha partida. Eu pego raiva que eu não durmo no mesmo dia. Eu nunca durmo. Ah, Nox, você não vai roubar não. Ai, você tentou me ajudar. Meio que toda vez que eu jogo com essa criança aqui, eu não consigo dormir. Ela destrói minha moral motivacional e vívida. Aí quando eu estou com a criança, eu não consigo dar dano. Mas eu vou dar dano. Mas eu vou dar dano. Ah, você não deu dano. Ah, mas vocês vão ver o dano. Foi. Ai, meu Deus. Você é uma cobra aqui, não tem? Fala que a cobra tá aqui atrás, não. Não tá. Tá lá atrás. Perfeito. Cobra grandona. Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Nós tá perdendo? Nós tá ganhando. A gente é só não fazer nada que a gente ganha. Vagabunda! Tá, mas pra quem não sabe, galera. Falando de criação de criação, nós vamos lá. A Nike, que tá escrito aí o nome da Nike, Nike em patrocina, mesmo que eu não use, tá? A gente me patrocina, por favor. A Nike, Taos, ela é... Ela foi inspirada no nome da deusa Nike, que é a deusa da vitória da mitologia grega, tá, gente? Não pensa que Smart roubou o nome da Nike pra colocar numa mulher que dá dano. Pelo amor de Deus, galera. Vamos ter noção. É... Tipo assim... Porque o meu canal também é conhecimento. A Nike é o nome da deusa da vitória da mitologia grega. Aí a Nike pegou e Taos e colocou o nome da Nike de Nike. Só pra um motivo de conhecimento, assim, vai que cai na prova do ENEM, nunca se sabe. Oi, menino de meninas! Você roubou mais uma que o minha! Vagabunda! Que legal, né, dona Nox? Aí, ó. Aí agora tá a cobra atrás de mim. Meu Deus, a Nox tá dentro de mim? É MENTIRA! Socorro. Gente, eu não pego uma kill! Nossa, eu tô dando um carry nessa... Ai, eu matei! Eu morri! Ai, gente, a série cancer do Smite vai ser cancelada hoje, né? Porque... O meu cancer tá bem cancerudo mesmo, né? Aí, dois, três, oito... Os efeitos... Os efeitos... Essa skin se... Para na parte do... Dos... Dos... Dos morceguinhos, né? Só que eu percebi isso. Justo! Isso é meu primeiro! É meu mais Hard6. Que legal! Foi quando eu perιando você! Isso é meu além! É meu irmão! Deixe! É meu dança! Um dança! É meu dança! Você tá 도 É uma criança muito prestativa. Uma muito prestativa. Ah, já gavei voo. Oi, Dona Artemis. Tudo bom? Ah, fugi. Lá, vou deixar a cobra bater em mim. Curado. Uh! Ele vai pular em mim de novo, ó. Tô ficando vendo. Agora você fica pulando, galera, que essa cobra é meio vesga. Você fica pulando, ela acha que você vai pro lugar, você não vai. O pulo no smite, ele é meio assim, não funciona. Não presta pra nada. Mas é bom. Ah, mas você me roubou a kill de novo, Dona Nox. Como que eu vou chamar o cupid de câncer se você não deixa o câncer já com ele? Não consegue, né? Meu Deus do céu. A cobra fez três piscinas aquáticas aqui. Gente, vai. Pula em cima deles pra eu lutar e roubar as kill. Vai, bora. Let's go. Let's go. Pular. Let's go. Morta. Gente, eu sou muito pro player. Socorro. Puxa alguém, Dona Dagi. Porra. Ai, meu Deus do céu. Pega o meu negócio, pega o meu negócio, Dona Dagi. Não. Vai, você vai aparecer aonde? Ih, ele tinha outra ult ainda. Nossa, eu não sabia. Nossa, mas que cobra abusada. Eu só não vou ultar porque eu sei que ela pode fugir tão rápido. morto. Só não vou matar ali porque não tem como. Ah, meu Deus do céu, voei. Ah lá, tá voando, tá voando. Meu Deus, ele matou dois de uma vez. Seja a pessoa que for. Se me atacar, eu vou atacar. Cabeça, ela roubou. Nossa, eu tô errando tudo, meninas. Foda que o bicho é tão grande que ele não consegue ter locomoção suficiente. Ai, eu tô errando tudo, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, não pula, não pula, não pula, não pula. Ei, errou. Acertou. Gente, então, pela primeira vez nesse canal, eu tô achando que a gente vai ganhar uma partida, meninas. É isso, meninas. Mas não se esqueçam. Não importa se você está a perder. O importante é estar bonita na tela de vitória. Tem skin, é lógico. Mentira. Gente, o meme da skin não é um meme. É um meme, tá, galera? Calma. Não me odeiem porque eu tô falando que, ai, tem que ter skin e tal. Não tem que ter skin. Morri de novo. Não tem que ter skin, galera. É só jogar. Eu sou azul que tem que ter skin porque você fica bonita na tela de vitória. Ou feia. Se a sua skin for igual a do Tanato. Gente, olha que legal que eu percebi. Só agora a bunda dele é costurada. É um rabinho costurado. Muito bom. Vamos matar a cobra? Vamos matar? Vamos matar uma cobra? Ah, sai pra porra. Errou, vesca. Vamos ganhar, galera. Bora ganhar, bora ganhar. Ah, é só não pula em mim, senhor Tanato. Uh, pulou em mim. Não sei. Só porque eles acham que eu sou um cupido eu não dou dano. Ah, você está muito, muito enganado. Uh, pulou, 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 pulou. Ah, mas ninguém vai roubar. Não, não. Perfeito. O cara se roubou. Boba. Matei mesmo. Ai, que vontade de jogar uma bolinha dessa no Tanato. Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Era só tacar a bolinha. Agora pode fugir. Gente, três pontos pra gente ganhar, galera. Três pontos pra gente ganhar. Será que essa é a primeira vitória do canal? E dessa vez eu não fiquei negativo. Será, meninas? Será, meninas e meninos? Será? Se a gente ganhar essa, eu faço a personagem chinesa num dos próximos vídeos, hein, meninas? Só matar um, só matar um, só matar um. Ah, só matar um, só matar um. Pro player. Pro player. Pro player. Pro player. Então, me contrata. A Raira S me contrata pra poder jogar profissionalmente nos campeonatos. Porque, como você pode perceber, as minhas habilidades no Smite são muito, muito das boas. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse... Meu Deus, que bicho horrendo, senhor. Socorro. Ah, vai pra porra. Espero que vocês tenham gostado dessa... Ele apagou com a bunda. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Dá um like. Se inscreve aí no canal, galera. Tá muito difícil editar os vídeos, porque é bem grande pra editar esses vídeos. Mas tá rendendo. Eu tô ficando bem feliz de gravar. E, sério, muito obrigado por tá dando esse apoio e tal. Pra ser meu terceiro comeback. Esse vai dar certo. E muito obrigado mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não tô respondendo nada do último vídeo. Talvez seja do último vídeo do Thanatos. Porque eu tô gravando seguido esse vídeo e o do Thanatos. Porque eu quero gravar seguido porque eu acho melhor, sabe? Não sei. É porque depois eu só edito tudo. Não tem que ficar atrapalhando meu pai. Minha mãe. Porque minha mãe tá aqui na sala enchendo meu saco já. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, galera. E nós outras não vemos. Até a próxima. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho